Agora eu vou te dar uma tarefa, Sizer Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal de casa Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que o nosso vídeo vai ser incrivelmente incrível E eu espero que vocês gostem do furo do coração mesmo Porque olha só, porque o Vitor tá dentro de um buraco de areia Porque eu tô enterrado na areia, eu tô atoladinho, eu tô atoladinho Calma, calma, Sizerzinho Opa, fio, é eu mesmo Cadê o opa, fio? Ô, fio! Ô, 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 opa Calma aí, eu tô olhando a minha crush aqui no celular Ah, tá olhando Aqui, tá aqui no buraco, ó, ó, ó Que buraco, louco Só tá vendo a cabecinha cá pulando, ó Ah, agora que eu vi, você tá com aquele bonezinho de ontem ainda? Sim, fio, ó, pega pro seu bonezinho Você gostou, né? Você gostou do bonezinho, né? Me dá outro bonezinho aí, vai X, eu não tiro ele da cabeça, fio, tá? Me dá outro bonezinho, esse aqui? É É É o mesmo, doido Ué, mas você não falou do... Não, eu quero outro bonezinho, me dá outro Ah, mas esse bonezinho é muito bonitinho, fio Ah, eu quero outro, fio Que estilo de bonezinho você quer? Qualquer um que você acha que você vai olhar pra mim vai falar Se o Vitor, eu fico olhando Ah, bonezinho Que fica bonito, cara É coisa difícil em você, hein, mano Mas olha aqui, esse aqui Deixa eu ver Lá, 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 lá Ó, agora fiquei suado na nave, hein, filho Tô parecendo o bombeiro Samu O Samu Eu tô parecendo Que feio Tô bonitão, fio, tô bonitão Ó, vem cá, Saisa Eu vou no azul, você vai no rosa Vem aqui No quê? Aqui, ó, no toboganzinho Por que eu vou no rosa? Porque você gosta da cor rosa, não gosta? Não Gosta, que eu tô ligado Ui, esse aqui é bonitinho Fiquei fofo Vai, vem aqui na rosa Depois eu vejo seu bonézinho Calma aí Calma aí Calma aí Esse aqui eu fiquei fofo também Hihi, chapa feio Meu Deus, eu tenho o B de altura, fio Ah, então não vamos Pessoal Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Pessoal Se vocês querem que a gente faça um vídeo aqui nesse tobogã Tem umas coisas meio surpreendentes Porque tem buracos aqui embaixo A gente desce em buracos estranhos Comenta aí, beleza? Comenta aí embaixo o que vocês querem Se esse vídeo tiver mil likes A gente faz um vídeo aí nesse tobogãzinho E o vídeo sai amanhã já, beleza, Sizer? Beleza, fio Então demorou, então Você vai participar? Não Ah, vai sim Não, eu tenho medo de altura, viu Vai Que gigante Que negócio enorme Será, louco? Nossa, é muito Sizer, vamos dar um rolê de jet Vamos dar um rolê de jet Aqui, não Isso aí é a lancha Pega o jet Aqui, ó Do lado o jet Esse aqui? É, aí, montei Vambora Calma, 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 Sizer Calma, calma Calma, calma Ó, calma aí Breca, breca, breca Tudo sob controle Ah, vai cagar Ah, eu saí do carro Eu não consigo Vai, aí, boa Vai Serera, serera, serera Schumacher Então, vamos que Vamos, maluco brabo Vamos, vamos, Sizerzinho Meu Deus Meu Deus do céu Do céu Não tô enxergando nada com esse negócio na minha cara Você tá louco? Eu já desci, gente Já desci Porque eu não sou Maluco Pessoal de casa Vocês viram o vídeo que a gente fez A disputa de barcos, pessoal Olha só Isso aqui foi um dos barcos Se você não viu Vai no canal aí Que o vídeo saiu Acredito que ontem saiu o vídeo do barco Ah, fio Vem cá ver, fio Oi Atolou aí o jet? Tô dando uns pião aqui, ó Tô fazendo 360 aqui na cadeira Cadê ele? Ninguém consegue fazer Olha, ninguém consegue fazer isso, ó Ó, ó Atolou o jet, hein Ai, ai, fio Bate no meu navio, não Vai, vai, vai Empurra o jet Vambora Tá atoladinho Sizer Ih, quebrei Chegou o meu jet Esquise Ó, o opa, fio E o feio Aqui, ó Feio, fio Opa, viu Ó Feio, fio Sizer, vamos fazer um negócio, cara Vamos fazer uma disputa Vem cá A gente tá Que disputa, fio A gente tá na praia aqui à toa E como a gente já fez um vídeo Que a gente fez um barco, cara Hoje eu quero fazer um negócio diferente, cara E o que que você quer fazer? Eu quero fazer uma canoa O que que você acha? Uma canoa? Mas como que a gente vai fazer uma canoa? A canoa é um barco, não é? É, a canoa é um barco meio que reto assim, tá ligado? É, é, é bem esticado, tá ligado? Ah Parece uma bananona split no mar É tipo isso Ah A canoa é um barquinho bem mais simples Que é pra andar no, no rio, tá ligado? Mas aqui a gente vai fazer no mar Porque a nossa canoa é marítima Pode ir pá, pode ir pá, então Ó Cala a boca, mano Ó Vamos fazer o seguinte, então A gente precisa A gente precisa de objetos, ok? Eu achei que você ia falar obsidian, mas tá bom A gente precisa de objetos Pode ser Madeira Uma canoa de madeira bruta ou uma canoa de madeira refinada? O que que você quer? Bruta Então vai, manda aí Ué? Tudo sob controle Achei que Achei que eu achei que ia mandar Pode pá Vai Manda a madeira bruta aí pra não fazer essa joça aí Vai ser isso aqui mesmo Aí, beleza Ó, mas calma aí Tem que ser o machado Cadê o machado de Dima? Machado? É Você quer um machadinho? Aham Pode machar Pode machar Tô machando, vai Vem cá, Sizer A gente precisa quebrar esse negocinho aqui, ó Pode pá, pode pá Calma, 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 calma Calma, Sizer, louco Tudo sob controle A gente precisava colocar a canoa primeiro, né, louco? Ué? Ah, agora entendi Calma aí Aí, ó Aí, beleza Agora pode quebrar aquilo lá O que é isso? Pode deixar isso aí Esse aqui vai ser a nossa canoa, louco Isso aqui? É Mas tá vindo água Não, mas calma A gente vai fazer ainda Tá bom, tá grande A canoa tem que ser bem grande assim Você nunca viu uma canoa, Sizer? Deus do céu Você nunca viu uma canoa? Já viu uma canoa assim, ó Uma canoa é assim, ó Que se faz, ó Blá, 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 blá É, aí, ó Como você sabe Aí, ó Como você sabe Você é um menino inteligente, Sizer Sou inteligente, maluco Você é um menino muito inteligente, Sizer É o Sizer, fio É o Sizer, fio É o Sizer Cadê? O que que eu tenho que fazer aqui? Beleza, beleza Agora eu vou te dar uma tarefa, Sizer Não, eu não quero tarefa, não Com esponja aqui tirar toda essa Com esponja? É Eu já sei o que eu vou fazer Ah, uma esponjinha só tira, né? Aham Beleza Aê, beleza Tô quebrando aqui Tô fazendo o bico da nossa canoa Uh, bico de meu peito Ah, incrédulo Ah, incrédulo Olha, fio Ficou da hora, hein, fio Ó, calma aí Ó, agora faz uns negócios assim, ó Que eu vou te ensinar pra você Fica vendo Ó, a gente tem que fazer tudo assim agora, Sizer Não Hã? Não Vai fazer assim, ó Põe uns pauzinhos aqui, ó Acabou minha madeira Acabou? Acabou, fio Meu Deus Vou ter que bancar esse cara mesmo Vai Banca Banca Que a gente banca Vai Já, calma aí, fio Bora Um, dois, três E Pronto Ó, ó Tá terminando aqui, hein, fio Como aí, como você fez assim, ó Depois Quebra ali, quebra ali É, depois a gente vai ter uma tarefinha pra acabar a nossa canoa Que vai ser quebrar todas as madeiras embaixo aí Tô arrancando Pode deixar que o pai arranca, fio Pode deixar que o pai arranca Então pode deixar com o fio já Ó, agora vamos fazer um negócio pra gente conseguir entrar na canoa, cara Que vai ser através disso aqui, ó Vai ser dois tronquinhos aqui do lado E pronto, ó Entramos na canoa Bonitinho, e aí, que você gostou da canoa? Gostei da canoa Gostei, gostei Nossa, moço Chama a gente pra dar uma volta na canoa Ih, Saiz, vai lá Vai arrumar alguma coisa pra fazer Vai lá, vai lá Chama ela, Saiz Se você quer que eu chame Vai, vai, chama ela Traz ela, ó Beleza, gente Fizemos uma canoa E aí, vocês gostaram da nossa canoa? Canoa, eu acredito que seja assim, ó Um negócio bem esticado Só grandão desse jeito Bem louco A gente fez com madeira bruta aqui Ficou bem legal Bem bonito E eu espero que vocês tenham gostado Beleza? Agora o Saiz vai trazer as menininhas ali E vamos ver se elas também vão gostar Da canoa aqui, né, doido? Vamos ver se elas vão achar bonito a nossa canoa Que é um negócio muito bonito De uma cheira e graça Um dos bilhões que a gente passa Ninguém gosta da canoa Ninguém As meninas não querem vir, Saiz Não Ninguém gosta da canoa Meu Deus Traz ela, Saiz Ficou, filho da mãe Ficou, filho da mãe Ficou de rapariga Aí amiga, vamos lá E a gente vai fazer essa canoa afundar De tanto beijo Que a gente vai dar em cima daqueles meninos Dentro da canoa lá Ficou, filho da mãe Eu tô É fora, gente Eu vou dar o fora disso aqui Porque a canoa agora eu vou Não destrui a canoa dele Eu vou lá fazer uma tatuagem, Saiz E vou voltar musculoso, tatuagem Vamos ver o que essas meninas vão achar, beleza? Vai lá, viu Então vamos lá, pessoal Deixa o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Falou e tchau E até o próximo vídeo